Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Finalmente eu consegui assistir ao filme do Batman, ao novo filme do Batman estrelado pelo Robert Pattinson. E nesse vídeo então, por meio de um olhar clínico a três cenas, eu vou destrinchar uma avaliação sobre o que funcionou e o que não funcionou no filme do Metro Eavis. Bora lá então? Talvez não estamos tão diferentes. Quem você está lá? Com esse vídeo eu também estou testando e dando início a uma nova série focada na análise fílmica, no estilo que eu tenho ensinado em minhas aulas de produção audiovisual. Mas eu vou fazer de um jeito um pouco diferente de uma abordagem tradicional de análise fílmica e crítica. Eu vou abordar três cenas e na sequência eu vou destacar o que funcionou e o que não funcionou no filme do Homem-Morcego, assim em linhas gerais. Pois bem, a primeira cena que eu quero destacar é a primeira aparição do Batman, logo no início do filme. A cena se passa em uma estação de metrô, quando uma gangue escolhe uma pessoa de ascendência asiática para fazer a iniciação de um rapaz no grupo. Que, por sinal, é interpretado pelo Jay Likurgo, o Tim Drake, a.k.a. terceiro Robin, da série Titãs. O Batman surge, bate em todo mundo, anuncia o mote que vai perpassar todo o filme, o Eu Sou a Vingança, né? E coloca todo mundo para correr. E nessa cena já vemos o Batman em ação logo no início do filme e a atmosfera do filme é apresentada para a gente. As cores escuras, com os tons alaranjados como predominantes, né? E essa paleta de cores é uma referência direta ao Halloween, né? Época em que se passa a história e também, além disso, né? Ser uma referência ao quadrinho que inspira a história do filme. A fotografia de um filme é pensada e planejada a partir de uma referência visual, de referências visuais. E aqui, a referência explícita é o Halloween. De todo modo, a cena apresenta um Batman com um aspecto mais físico, assim, né? De briga de rua, do qual as pessoas devem ter medo. E esse receio sobre esse personagem e o grau de confiança e de desconfiança é ilustrado tanto nas cenas que antecedem essa cena, quanto na cena seguinte, em que o Batman passa por um corredor de policiais para averiguar o primeiro assassinato do Sharada. Agora, por se tratar de um novo filme, com uma nova visão sobre o personagem, nós, enquanto audiência, ainda não estamos vinculados emocionalmente ao personagem, né? Ao Batman. Porque nós não o conhecemos, não sabemos o que esperar dele. E o vínculo a um personagem, uma experiência cinematográfica, acontece por meio de um recurso de roteiro chamado Save the Cat, que é o ponto em que o roteiro nos apresenta algum elemento, alguma vulnerabilidade do personagem, alguma característica humanizadora que nos faz agarrar a ele, né? Isto é, é aquele momento humanizador, vulnerável do personagem, em que você cria uma empatia com ele e você o abraça até o final do filme, não importando se ele é bom ou mal. E isso é uma coisa que não acontece nesse filme, nem em relação ao Batman, nem em relação a qualquer outro personagem. Parece que o filme aposta em uma conexão já existente entre os fãs do personagem e o personagem. E sem esse elemento do Save the Cat, o filme acaba sendo um filme sem impacto emocional, sem impacto artístico. A segunda cena é quando o Batman e o Começário Gordo interrogam o pinguim embaixo de um viaduto. Eles vão atrás do pinguim por achar que ele pode ser o Elrata Alada, um informante da máfia, né? E eles querem saber se ele é um informante, querem saber quem é o Charada e quem é a próxima vítima. Enfim, eles querem saber tudo. E no meio do processo, o Batman saca que o Elr pode ser uma referência URL e por meio de um site começa então a conversar com o Charada. Essa cena ilustra aquilo que acontece durante quase todo o filme. O roteiro foi tão carregado de elementos mirabolantes e engenhosos que, para não parecer confuso, ele faz um exercício de infantilização da audiência. E eu explico o porquê. Na estrutura de um roteiro do tipo policial, há comumente duas direções de narrativa. Ou o público descobre as coisas junto com o personagem e vai acompanhando o raciocínio, tipo Seven. Ou o personagem sabe mais que o público e o público fica sabendo depois o que se sucedeu, como acontece na série Sherlock Holmes com o Benedict Cumberbatch. Depois que o Batman acessa a URL e começa a conversar com o Charada por meio de um prompt de comando, primeiro ele refaz as perguntas que ele já havia feito para o Pinguim sobre o informante e que o Pinguim, em uma explicação do tipo muito coerente, já havia esclarecido. Daí o Charada fala que haverá mais uma vítima e dá um enigma que revela que é um órfão associado a uma mansão nos confins, a mansão Wayne. Ora, tá na cara que a vítima é o Bruce Wayne, porque já havia outros indícios ao longo do filme. E a gente deduz isso na hora, sim, né? Mas o roteiro faz o Batman ir até a mansão abandonada para descobrir o quê? Que o Bruce Wayne era o alvo. E o roteiro justifica ele ir até lá porque tem coisa lá que o Charada preparou para o Batman ver. E na sequência o Batman corre para impedir que a bomba prevista para Bruce Wayne faça outras vítimas, leia-se o Alfred ou outro funcionário. Tipo, a meu ver, o Batman sacaria na hora que era o Bruce Wayne e iria direto para o prédio Wayne. Fato é que o roteiro acaba pecando com diálogos muito expositivos, redundâncias nos enigmas ou no raciocínio em torno deles e também no excesso de didatismo, como as luzes que indicam as bombas em torno dos diques de contenção aos arredores da cidade. Tudo isso acaba empobrecendo a história do filme. E aí acaba sendo, pelo menos para mim, realmente frustrante de assistir. E eu não consigo identificar ao longo do filme um Batman detetive, porque nem o Batman e nem o comissário Gordon deduzem efetivamente nada com propriedade ao longo de todo o filme. Eles são conduzidos até o momento derradeiro, a morte do Falcone, exatamente onde o Charada queria que eles estivessem, ou que o Falcone estivesse. E se a ideia era mostrar um Batman totalmente inexperiente, meio brucutu, sem propósito claro, sem senso de justiça, e amador em termos de grau de dedução, eu acho que o filme conseguiu aquilo que ele queria. Agora, se a ideia era mostrar um aspecto policial ou detetivesco, eu acho que o resultado ficou muito aquém da média de filmes e séries policiais que vemos por aí. Filmes e séries bons, né? A impressão que eu tenho é que o pessoal queria fazer um roteiro tão carregado de elementos que, para não ficar muito confuso e complexo, simplificou demais e virou meio que um Frankenstein, assim. E o mais curioso é que o Batman só percebe que ele foi manipulado o tempo todo quando conversa com o Charada lá no Arkham. Associado a isso é o fato de que o filme fala da cidade, fala da corrupção em diferentes níveis, que tudo está corrompido, mas não mostra evidências visuais disso, além de uma outra coisa muito pontual. mesmo porque a corrupção, o falso desmantelamento de um esquema de drogas, que é o ponto, o pressuposto para o desenrolar da trama, aconteceu há anos atrás e é só relatado, né? Então, não vemos a corrupção, mas somos guiados pelo discurso sobre ela, né? E isso, para um filme, não é muito bom, porque o filme é visual também. Então, ele não precisa ter sempre tudo muito contadinho, muito didático, né? Ele pode mostrar, simplesmente. Por fim, a terceira cena que eu gostaria de destacar aqui é a perseguição com Batmóvel. Ela é uma cena que ficou muito confusa. E aqui o problema não está no roteiro, como aconteceu nas duas outras cenas que eu destaquei, mas sim na direção e talvez na montagem, dado o material gravado que pudesse estar disponível na hora de montar a cena toda. Toda a parte da perseguição possui uma primazia para cenas internas dos veículos, ou com câmera fixada nas laterais dos carros, focando nas rodas, né? E faltaram cenas que pudessem fornecer um plano mais geral da perseguição, que pudessem nos dar um pouco mais de contexto da perseguição. Tipo, poderiam se inspirar em Velozes e Furiosos, por exemplo, né? Mas o que vemos é uma confusão, assim, muito confuso entender o que de fato está acontecendo, além de uma série de explosões, né? E aí, quando os carros entram na contramão, aí a gente vê nitidamente que os carros da contramão estão, tipo, a 20 km por hora ou parados, assim, né? E isso é frustrante, porque o carro do Batman é parte constitutiva da identidade, né? E representa quem ele é. E o carro usado no filme é um carro que combina com a atmosfera do filme, mas que não temos como apreciá-lo em ação com propriedade. Então, isso também foi muito frustrante, assim. Pois bem, são três cenas que indicam problemas que perpassam todo o filme, a meu ver. O filme teria ficado muito mais atrativo e sem prejuízo do impacto da proposta tal como foi estruturado se, a meu ver, cortasse toda a primeira hora do filme e incluísse os acontecimentos fundamentais dentro das duas horas restantes. As três horas do filme fazem com que ele fique muito arrastado em termos de estrutura narrativa. Tipo, totalmente desnecessário. Agora, apesar de o resultado final não ser impressionante ou memorável, pra não dar a impressão de que não há boas escolhas no filme, né? De que, tipo, eu odiei o filme. Eu não gostei do filme, pra dizer bem, é verdade, né? Mas, pra não dizer que não há boas escolhas no filme, em termos de direção e de roteiro, eu quero destacar aqui o que, a meu ver, funcionou bem para a história que o pessoal queria contar. E eu vou fazer isso também mostrando aqui algumas cenas bem rápidas. E a primeira cena que eu quero destacar é a cena em que o Batman corre para o prédio da Mansão Wayne e a tragédia já havia acontecido. É uma sequência, assim, fantástica em termos de estrutura, porque ela quebra a linearidade entre presente passado e futuro próximo. É muito, muito inteligente, assim, porque a gente vai acompanhando todo o filme em um espírito linear, assim, de que as coisas vão acontecendo, e, de repente, tu tem uma cena em que ela brinca com essas dimensões espaciais. É uma obra-prima, essa cena. A segunda cena que eu acho que merece destaque é a cena do hospital com o Alfred. É uma cena que vale a pena e a gente consegue ver a excelente atuação tanto do Andy Serkins quanto do Robert Pattinson. É memorável, assim, a entrega dos atores aos personagens. A terceira cena que eu quero destacar é um paralelismo cinemático que acontece entre duas cenas, na verdade. O Batman andando por um corredor de policiais, que faz associação, então, entre o vigilantismo e o Estado, e o Bruce Wayne andando pelo corredor de bandidos, que faz associação da riqueza com a corrupção. Que são duas coisas que estão acontecendo no filme e esse paralelismo ilustra isso muito bem. Além disso, vale destacar alguns enquadramentos fotográficos muito bonitos, como esse que vocês vão ver agora, por exemplo. Um quinto ponto interessante, tecnicamente, falando do filme, é o diálogo entre o Charada e o Batman no final. Ele é digno de nota, não só pela atuação do Paul Denno, mas também pelo que esse diálogo significa no todo da estrutura da história. É o ponto mais potente do filme porque o Charada representa os incéus, aqueles nerds, reclusos, tímidos, neuróticos, esquizóides, misóginos, homofóbicos, que cometem, assim, atrocidades, né? E se a gente olhar para a caracterização do Charada, ele representa visualmente isso também, né? O Charada representa aquele nerd fundamentalista que tem uma admiração pelos seus personagens, no caso ele tem pelo Batman, e até entende o Eu Sou Vingança como parte da sua missão deturpada. Pois bem, resumo da ópera. The Batman não é um filme que impressiona. Embora traga temas muito potentes, ele acaba desperdiçando, como a questão da simetria social, por exemplo. E nessa direção, na minha impressão final, por exemplo, não é um filme que consegue sair da mediocridade, ou seja, da média. A trilha sonora, por exemplo, não tem nenhum protagonismo, ela é muito sorrateira, muito tímida, ela não expressa o filme, não conta a história do filme. E para um filme de super-herói, The Batman não traz, assim, uma empolgação, né? E a jornada do herói de um símbolo de vingança para um símbolo de esperança, apesar de ser, assim, muito potente, simbolicamente potente, na verdade, ela é muito fraca dentro do fluxo da narrativa, eu acho que sobretudo por conta dessa primeira parte muito arrastada ao longo da narrativa, né? E, claro, isso porque no filme o Batman não é um herói, né? Nem no sentido constituído pelo grego clássico, nem no sentido daquele protagonista pelo qual as pessoas se inspiram, a partir do qual as pessoas se inspiram, né? E é um filme com tanta carga de pré que se torna apático, a meu ver, né? Porque mostra uma pessoa doente ao longo do filme e a doença aqui não é apresentada como uma vulnerabilidade com a qual nós possamos nos relacionar. É uma doença da qual nós queremos nos afastar. E com isso a gente não se vincula ao personagem. Em seu conjunto, eu acho que o filme de Matt Reeves tem uma vibe parecida com o filme do Coringa, em termos de atmosfera, mas o filme do Coringa, tipo, é muito superior, né? É um filme que, a meu ver, não precisaria inaugurar uma nova trilogia. Ele poderia se bastar por si mesmo, né? Claro que, como levou muita gente ao cinema, vai ter continuação. Agora, considerando a continuação, eu gostaria de deixar aqui o que eu penso que poderia ser uma boa estrutura de trilogia. pensando aqui, né? Conjecturando aqui, né? Considerando os saltos temporais que o Matt Reeves fez, por exemplo, no Planeta dos Macacos. Considerando que esse filme foi o ano 2, eu penso aqui, fazendo umas conjecturações, né? Que o próximo filme poderia ser com toda a Bate Família, com outra vibe, algo que nós não vimos ainda no cinema. E o último filme poderia ser do Batman do futuro, fechando, assim, os três momentos da vida de Bruce Wayne. A imaturidade, a maturidade e a senioridade. Eu acho que, enfim, eu penso que esse arco narrativo de uma trilogia que vai da imaturidade à senioridade, assim, de toda a trajetória do Batman, com algo que a gente nunca viu antes nos cinemas, acho que seria, assim, uma sacada fantástica, assim, se fosse desenvolvida, porque fecharia muito bem com a proposta que esse primeiro filme, então, do Matt Reeves, teve. Bem, tá aí um olhar clínico sobre o filme The Batman. Deixa aí nos comentários o que você achou do filme. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê num próximo vídeo. Fui! Música 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 Legenda Adriana Zanotto